Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma palestra do ciclo de palestras do CISL, com a palestra Soluções de Engenharia Eletrônica com Software Livre, do esquemático ao circuito impresso. O palestrante é Felipe Duque. Felipe Duque é estudante de Engenharia Eletrônica da UFPR, fundador do grupo Liso, incentiva Software Livre e Software Open Source, e é editor-chefe do jornal do Estudante da UFPR. O estudante entusiasmado, usuário de Ubuntu e Debian, desde agosto de 2012, tem buscado alternativas livres para todos os seus trabalhos. Acredito que o mundo do Software Livre traz mais companheirismo e compaixão à humanidade. Vamos agora a um resumo da palestra. Ao contrário do que parece, é possível substituir os softwares proprietários da rotina de trabalho de um engenheiro eletrônico. Há softwares livres alternativos para todas as etapas de desenvolvimento. Tem o circuito eletrônico esquemático, x-circuit, entre parênteses, que é o software, geração de netlist para Spice, zs-scam e q-u-cs. Simulação, n-g-spice, q-u-cs. Tratamento de dados, sci-lab, comando sete, e layout do circuito impresso. Percebei. Nesta palestra simularemos a confecção do circuito eletrônico, passando por todas as etapas utilizando os softwares citados. Ou seja, é uma palestra que vai mostrar ao público alternativas de desenho, projeto de circuitos com a utilização de softwares livres. Então, tenham todos uma boa palestra. Com a palavra, Filipe. Bom dia. Como estamos adiantados no tempo, por causa de um mal entendido, achava que era 10 horas aqui de Recife. E teve uns problemas também com a comunicação aqui dos cabos, enfim. Então, não vou mostrar na prática como eu uso os softwares, por causa do problema dos cabos. Então, vou mostrar aqui um esquemático das coisas que eu faço, escrever o nome do software direitinho. Enfim, vou mostrar aqui, tentar mostrar com o máximo detalhes possível o meu workflow como um quase engenheiro eletrônico. Primeiramente, quanto ao esquemático, acho que quem está assistindo geralmente deve ter algum background de engenharia eletrônica. O esquemático, que é o desenho que você faz do circuito, você quer fazer quando você quer publicar o seu circuito, por exemplo, para um relatório, para o seu chefe, ou então para um professor, não sei. Você quer fazer uma coisa bonita, coisa que seja agradável aos olhos. Mas boa parte dos simuladores que a gente usa, os esquemáticos não são muito bonitos. Então, existe um software específico para isso, que é o software usado por alguns livros da área, que faz esquemáticos de altíssima qualidade. Esse software, eu vou escrever aqui, o software de esquemáticos, é o software X-Circuit. Deixa eu mudar aqui a cor. X-Circuit. Espero que todos vocês consigam ler direitinho aí. Esse software, ele é baseado no X-Window System, ou seja, ele não é nativo do Ubuntu ou do Debian, nenhum desktop environment. Ele é do X-Window, do X-Org. Então, qualquer distribuição Linux, basicamente, pode usar o X-Circuit. Pode baixar o X-Circuit. Acho que menos o novo Ubuntu, que agora não está mais usando o X, se eu não me engano, não tenho certeza. O 13.4, eu acho, 0.4. Eu acho que não está mais usando o X, está usando o Mi, mas eu não testei nele, não. Mas você pode baixar ele com o sudo apt-get X-Circuit, basta botar X-Circuit, que você já baixa ele. Ele, eu mostraria ele aqui funcionando ao vivo, mas infelizmente não dá. Ele, ele é um, você vê a interface dele, ele é muito, muito básica, porque ele ele não depende de nenhum desktop environment. E a rotina de trabalho dele, no começo, tem uma curva de aprendizado muito, muito, muito acentuada, que você não está acostumado com os atalhos que ele exige, que, porque geralmente você, no Paint, por exemplo, então qualquer outro software, você primeiro clica no local e depois vai riscando. Clica no local e depois faz as ações. No X-Circuit, você primeiro põe o cursor no local onde você quer agir e depois você executa o comando, sem precisar clicar nem nada. Você, por exemplo, você quer apagar, tem uma linha de circuito daqui para cá, você quer apagar essa linha. Então, você põe o cursor em cima, não aperta nem nada, e depois você aperta a tecla D, de deletar. Aí, nesse A, você deleta o fio que você estava quase selecionando aqui. Ele utiliza os três botões do mouse, mas se você não tiver o botão do meio do mouse, você pode mudar lá, dizer que não tem os três botões do meio, os três botões do mouse, e aí você vai poder usar com o comando, acho que é com o CTRL ou com o ALT. Ele explica lá direitinho. Uma coisa boa do X-Circuit é que ele, acho que é uma coisa fundamental para quem quer fazer documentos de alta qualidade, é que ele exporta para a LaTeX com muita facilidade. Assim que você já sabe que vai utilizar o LaTeX, você vai exportar o seu circuito para um documento LaTeX, a primeira coisa que você faz, você vai lá na aba de cima, que você veria, é o text, e você vai em LaTeX Mode. E você seleciona isso daí, é só um toggle, você aperta, e aí vai em LaTeX Mode, e aí você bota selecionar o LaTeX Mode, porque aí todos os textos que você colocar no seu circuito, vão carregar a sintaxe do LaTeX. Aí, por exemplo, você pode colocar, se você sabe LaTeX, você pode colocar isso daqui, 50 barra ohm, entre cifrão. Aí isso daqui, no documento LaTeX que você vai exportar, vai aparecer 50 em itálico, porque está na forma matemática. Vai aparecer isso daqui, que é muito mais cômodo do que você inserir manualmente o símbolo, como você faz no Word, geralmente. Acho que no Word, atualmente, você já pode fazer também essa sintaxe do LaTeX. Mas é melhor do que você usar o mouse, você pode fazer tudo no teclado, que é mais rápido, mais conveniente, mais produtivo. Enfim, aí quando você seta lá o LaTeX Mode, quando você salva o arquivo, e o LaTeX Mode está setado, você vai ver que no diretório que você salvou, vai aparecer um arquivo .ps e um arquivo .tech. O arquivo .ps é a figura em alta qualidade, ela é uma figura bem lisa, você vai ver bem diferente de JPG, de PNG, é uma figura bem lisa, de alta qualidade, e o tec é o arquivo que você está a carregar no seu documento LaTeX. Você basta colocar um barra invertida include, e o nome do arquivo. Aqui as chaves, nome do arquivo. E aí o que vai acontecer é que o seu documento LaTeX vai ter a sua figura que você desenhou, o seu circuito, com todos os textos carregados, e uma coisa boa é que os textos que você carrega no seu arquivo, quando você carrega esse include, bota o include o arquivo, o texto não fica absorvido na camada de imagem. É um texto mesmo, um texto LaTeX. Ou seja, se você errar algum texto lá na sua figura, enquanto você está editando a sua figura no X-Circuit, você pode corrigir esse texto editando o arquivo .tech. A figura vai ficar, vai sair em volume, vai sair sem problema nenhum. Aí você só faz editar lá no seu arquivo .tech. É bem fácil de você identificar onde é que está o texto, basta abrir esse arquivo com o gedit e qualquer outro editor, que você vai saber onde é que está o texto e vai poder corrigir. Isso aí já me salvou muito, em vez de ficar corrigindo a figura, que é muito mais trabalhoso, você deixa a figura lá, está bonita, está bem feita, e aí você só vai corrigir no arquivo texto. É bem mais confortável. Aí uma coisa que é desagradável no X-Circuit, que eu gostaria de enfatizar muito, é, no começo que você souber que vai usar LaTeX, já coloque o LaTeX Mode. Eu ressalto isso porque quando você coloca um bocado de texto, antes de você setar o LaTeX Mode, isso, quando você seta o LaTeX Mode, ele não é retroativo. Ele não vai, não vai tornar os textos que você colocou antes como forma LaTeX, como sintaxe LaTeX. Então você vai ter no seu, no seu, no seu, na sua figura, você vai ter parte dos textos assim, que não é o que você quer, e depois parte do texto que você colocou depois do LaTeX Mode setado, da forma que você quer. Aí saiu de cabeçazinha, aí para você corrigir isso daí, se acontecer isso daí, eu espero que não aconteça, você basta clicar no seu, no seu campo de texto, com, que você colocou antes de setar o LaTeX Mode, basta clicar nele e colocar lá, e apertar Enter de novo. Aí ele vai considerar que esse texto aqui foi um texto novo, que foi usar, que foi, que foi colocado depois de você ter setado o LaTeX Mode. Então, só um truque. Outra coisa, outra coisa também, que provavelmente é um, é um benefício do X-Circuit, mas para o nosso dia do, para o nosso uso do dia a dia, você não usa muito, é o fato de você poder salvar a sua figura em diversas, você pode salvar diversas figuras diferentes no mesmo arquivo. Aí você vai ter uma página com um circuito, um circuito 1, outra página do mesmo arquivo PD, o arquivo PS, do mesmo arquivo PS, com o circuito 2, etc. Agora, isso daí provavelmente é coisa boa, se você quiser submeter, por exemplo, para um artigo, ou uma coisa parecida, as figuras do seu documento de forma separada. Mas no nosso dia a dia, a gente não quer assim. No nosso dia a dia, a gente quer um documento com algum texto, e aqui é a figura, o seu circuito, aqui é outra figura, mais texto. E aí eu percebi que quando você salva diferentes figuras no mesmo arquivo, isso só dá dor de cabeça quando você quer importar no seu arquivo LaTeX, no seu documento LaTeX. Então, a dica que eu dou, quando você, opa, eu não vi, apareceu aqui alguma coisa, enfim. Uma dica que eu dou para o seu documento, quando você for salvar, é que quando você escolhe salvar a sua figura, vai aparecer um campo lá, que é o FileName, e o PageName. Para você fazer a figura sempre em arquivos diferentes, nunca ficar desse jeito assim, você bota sempre o FileName igual ao PageName. Aí você bota o FileName fig1.ps, e o PageName simplesmente fig1. E aí o outro, o outro da figura, você bota fig2.ps, e o PageName fig2. Se você quisesse colocar a mesma figura em diferentes páginas do mesmo arquivo, figuras diferentes em páginas diferentes do mesmo arquivo, aí você botaria o mesmo FileName, mas o PageName diferente. Mas aí aconteceria essa dor de cabeça que eu mostrei aqui. Então, são só dicas para você se acostumar. Mas depois disso daí, depois da Learning Curve, da curva de aprendizado do X-Circuit, você tem alta produtividade, o circuito sai muito bonito. Queria poder mostrar, se der aqui eu mostro, tiver um tempinho. Aí depois que você fizer o seu esquemático do circuito que você quer fazer, aí agora vamos ver como é que faz a simulação usando o software livre. Simulação. Na simulação você tem várias, várias alternativas. Eu vou citar aqui algumas. Você tem Cooks, que é Quiet Universal Circuit Simulator. Também é, não sei se não me engano é GPL também, mas é livre, é aberto, é totalmente editável. Tem vários Spice, o que eu uso é o NG Spice. Que é também aberto, é totalmente livre. Tem vários, tem o KeyCad, que eu usei um pouquinho, mas vou falar um pouquinho sobre cada um, bem rápido. E o que eu lembro é assim, esses aqui são os que eu mais lembro agora. Eu vou falar aqui um pouco do Cooks e um pouco do NG Spice. O Cooks é muito fácil de instalar, você só faz o apt-get Cooks. E ele é altamente intuitivo, ele tem uma GUI, tem uma User Interface, Graphical User Interface. Então você pode usar o mouse, o que é uma coisa agradável para a maioria dos nossos circuitos. Usar o mouse para escolher os componentes, etc. Ele, a única coisa que é meio estranha é quando você vai simular. Que você tem que colocar lá, às vezes você simplesmente coloca um bloco chamado Simular. Um bloco chamado Simulador, Simulate, etc. No seu circuito, e aí você já pode simular. Ao invés de você colocá-lo diretamente, eu quero simular esse circuito. Você tem que botar um bloco chamado Simular, e depois você vai simular o circuito. E aqui quando você coloca esse bloco Simular, ele gera no netlist, ele gera no arquivo. No arquivo do circuito que você fez no Cooks, ele gera uma linha dizendo que você quer simular esse circuito. Então é simplesmente uma coisa pragmática. Mas fora isso, o Cooks não tem segredo nenhum. Você pode simular ponto de operação, que é o ponto quiescente, que é o ponto de polarização do seu circuito, que é o DC. Essa infra é DC. Pode simular análise AC. Ou seja, você vê a amplitude do sinal pela frequência. Aí você vai ver, sei lá, se for um filtro passa abaixo, você vai ver uma coisa assim, etc. Pode ver também componentes harmônicas, que isso aqui eu nunca consigo usar direito. Aí, quando eu quero fazer isso daqui, eu vou para o Endspice, que eu vou falar aqui rapidamente. Componentes harmônicas, é análise harmônica na verdade, análise harmônica. Ou seja, você vê aqui na frequência, você vê de forma discreta ou não, várias amplitudes do seu sinal. Aqui, geralmente, é de forma harmônica, você vê aqui a frequência F, aqui é 2F, 3F. Enfim. Aí tem também a análise de transiente, que é, muitas vezes, o que a gente quer, que é no tempo. Você vê aqui o seu sinal, seu sinal A, como ele se comporta no tempo. Aí, basta botar lá uma linha de, um blocozinho, chamado Transient Simulation. Fora isso daí, tem mais uma que é, não lembro agora, não lembro se tem de Noise, que é de ruído. Mas, esse aqui eu nunca usei. Eu sei que esse aqui tem no Spice, agora eu não estou com certeza se tem no Cooks também. Mas, enfim, ele é, como diz o nome dele, Quite Universal Circuit Simulator. Ele é um simulador do circuito, praticamente universal. Você pode fazer também, simulação de, de, circuitos de micro-ondas. Você pode, circuitos de micro-ondas. Pode também, é, colocar blocos com, pode criar novos componentes. Esse aqui eu nunca usei, eu sempre quis aprender, mas, infelizmente, a documentação não é muito boa nesse sentido. Mas, pode criar blocos personalizáveis, personalizados. Pode criar blocos personalizados, com equações próprias, por exemplo, se você quer usar um diodo no seu circuito, que você vai usar sempre, etc., pode criar um bloco para esse diodo. Dizer que essa equação daqui significa esse diodo. Infelizmente, o Cooks não carrega modelos comerciais. Como assim? Ele, se você está usando um transistor, sei lá, um 2N3904, por exemplo, um transistor qualquer, esse transistor tem as suas características. Ele tem a sua largura de base, tem o seu, enfim, tem o seu beta, sua dopagem, etc. E, se você for usar sempre ele, você vai ter que mexer lá, manualmente, todos os atributos do transistor padrão que o Cooks tem. Você não pode fazer como no Spice, por exemplo. No Spice, você diz que vai carregar o transistor 2N3904, desde que você tenha esse modelo num arquivo de modelos do Spice. Mas, no Cooks, ele não aceita isso. Então, isso aí é uma coisa chata, mas o Cooks é muito universal. Ele permite que você veja se o seu circuito funciona de forma geral, sem depender de coisas muito específicas. Se você quiser depender de coisas mais específicas, aí você vai para um Spice, que aí vamos ver sobre o NG Spice. O NG Spice é um Spice Simulator, como vários outros. A outra coisa, o Cooks não usa Spice. Ficou meio claro, né? Não usa Spice. Ele usa um outro sistema aí de estimulação, que eu não lembro qual é. O NG Spice é um Spice gratuito. Ele não tem GUI. Então, isso aí é uma coisa que pode ser um pouco desagradável no começo. Sem GUI. Então, você vai ter que trabalhar no terminal. Mas existe, eu sei que existe, uma iniciativa para fazer um GUI para a NG Spice. Eu não lembro como é que... não sei como é que está agora. Mas eu nunca usei. E dá para usar muito bem sem precisar da GUI. Porque ele só faz carregar o circuito e você vê um gráfico que ele sai no final. E você pode fazer coisa interativa. Enfim, eu vou falar um pouquinho. A NG Spice funciona da seguinte forma. Qualquer Spice, na verdade. Você cria um arquivo. Ele não precisa ter nenhuma terminação. Geralmente o povo coloca .net. Para dizer netlist. Netlist. Aí você coloca o seu circuito, ponto net. Aí é um circuito do tipo assim. Vou fazer aqui um bem simples. R1, 1, 0, 5K. V1, 1, 2, 10. E R2, 2, 0, 5K. Isso daqui é um arquivo que diz para o Spice, para o NG Spice, o circuito que você está considerando. Eu vou desenhar esse circuito daqui, para você saber que não precisa de um GUI, como o CUCS, para fazer um circuito qualquer. Você pode descrever um circuito na sua cabeça somente com texto, desse tipo assim. É claro que para circuito mais complexo, é bom ter um GUI. Mas se você fazer uma coisa simples, nem tão necessário assim. Mas eu vou mostrar um jeito depois que eu criei para você usar a parte boa do CUCS, que é o GUI. Que é a interface, para usar no poder de computação do NG Spice. Foi um programinha que eu fiz para converter CUCS para NG Spice. Aí eu vou falar também já já. Mas enfim, vamos desenhar esse circuito daqui. Esse circuito daqui está dizendo o seguinte. Está dizendo que tem uma fonte de tensão. Tensão no Spice é sempre denotada por uma letra V. V maiúscula. Pode ser minúscula também, tanto faz, mas tem que ser V. E também tem que ter sempre um número. Aqui não precisa ser 1. Pode ser qualquer outro número. O que tem que ser é que, se você botar mais de uma instância de uma tensão, por exemplo, de uma fonte de tensão, você tem que colocar números crescentes. Não seriamente consecutivos, como 1, 2. Para botar 1, 1.000, 10.000, etc. Então, aqui ele está dizendo que tem uma fonte de tensão, cujo nome é V1, que está conectada aos terminais 1 e 2, e essa fonte de tensão é de 10 volts. Então, vamos fazer aqui, terminais 1 e 2. Esse 1 daqui, eu não lembro se é para o terminal negativo ou positivo. Eu sempre me confundo. Eu acho que é para o negativo. Eu vou fazer para o positivo aqui, só para ficar mais... Não, eu acho que é para o... não lembro não. Vou fazer assim. Então, aqui tem uma fonte de tensão de 10 volts, nos terminais 1 e 2. R1 tem uma perna no 1, no terminal 1, e a outra perna no terminal 0. E ele tem valor de 5K ohms. Esse K pode ser minúsculo ou maiúsculo. O SPICE não sabe a diferença. E o R2, estão terminais 2 e 0. 2 e 0. Ah, uma coisa. No SPICE tem que ter sempre um nó chamado 0. Os outros aqui, você pode chamar de qualquer letra. Nem número precisa ser. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, para fins práticos, você pode querer saber a tensão nesse ponto daqui. Então, vamos chamar esse aqui de 0. Vou só apagar aqui para ficar um exemplo melhor. Vou chamar aqui de 0. E aqui de 2. Então, a gente pode chamar, se a gente quiser saber a tensão no nosso circuito, nesse ponto daqui, é conveniente chamar esse ponto daqui de VO. De V de saída, por exemplo. VO. VO. Essa tensão daqui que o SPICE dá é sempre em relação ao ponto 0. Então, aqui é bom que está em relação ao Terra. Aqui é como se fosse nosso Terra. Então, você pode chamar o 2, o ponto 2 aqui, de VO. Então, vamos apagar aqui. Vou botar aqui VO. VO. VO mesmo, assim. Aí, você pode tratar isso aqui como se fosse um nó qualquer. E, tá. Mas, esse aqui você somente montou o circuito. Para você fazer algum processamento nele, nesse mesmo arquivo aqui, com isso daqui, nesse mesmo arquivo com a descrição do circuito, você pode fazer um bloco ponto control terminando com ponto end. E depois um último ponto end, que é para terminar o circuito como um todo. Aí, nesse bloco daqui, ponto control, ponto end, você bota tudo o que você quer processar. Por exemplo, você quer fazer uma análise de ponto de operação. Ou seja, análise DC. Na análise DC, você bota uma linha de comando chamada DC, se eu não me engano, somente é DC. DC e não lembro agora quais são os argumentos mais. Eu tenho no meu arquivo lá que eu não lembro mais. Mas, aí, você procura na internet facilmente. Simplesmente, o que dá para fazer, você pode fazer uma análise DC. E, depois, aqui tem alguns argumentos que eu não lembro. Não sei nem se tem exatamente os argumentos, mas... Aí, você pode fazer um print. VO. E, aí, você vai ver, depois que você fizer... Quando você faz esse comando daqui, não acontece nada. Você não vê nada. Só vai acontecer... Você só vai ver alguma coisa depois que você der esse print. Aí, você vai ver qual é o VO depois de ter acontecido essa DC análise aqui. Essa simulação DC. E, aí, esse valor aqui vai aparecendo no terminal. No terminal, para você executar esse programa, você faz o seguinte. Você chama lá, no seu terminal, ng-spice. Você baixa primeiro, né? Sudapteget ng-spice. E, aí, você chama ele ng-spice. Vai aparecer um promptzinho. Que nem no Python, se você já usou Python. Aí, você tem que dizer para ng-spice qual é o arquivo que tem a netlist que você quer simular. Aí, você escreve source, de fonte, né? A fonte da minha simulação. Vai ser o arquivo arqu1.net. Por exemplo. Vai ser esse arquivo daqui. Que tem esse circuito com essa coisa daqui. Esse controle. Aperta enter. E, aí, vai aparecer aqui um bocado de coisa interna lá do ng-spice. Dizendo um bocado de coisa. E, aí, no final, vai aparecer tudo que você mandou ele fazer aqui. Aí, você vai aparecer. Print VO. Vai aparecer VO igual a, sei lá. Aqui é quanto? 10 volts. Está na metade aqui. Então, vai ser 5 volts. VO igual a 5 volts. 5.0000 volts. Beleza. Então, como eu falei lá que o spice. Uma coisa boa do ng-spice. Como qualquer spice. É que você pode. Quando você for usar, por exemplo, um transistor. Um transistor chamado Q. Q. Aí, você bota no terminais 3. Qualquer um aqui. 3, 0. Isso aqui não importa muito. E... Ah, tem que ser no 3 terminais. Então, 3, 0 e 1. E, aqui, você bota o valor dele. Se é npn ou pnp. E... É... E o modelo dele. Por exemplo, o modelo 2n3904. Aí, esse modelo daqui. O ng-spice vai ver se você tem os parâmetros desse modelo comercial. Bota 2n, 2, 2, 2, etc. Tem vários. E o spice aceita qualquer um. Você pode inventar um. Então, o spice vai ver se você tem os parâmetros desse modelo. Num arquivo. E esse arquivo tem que vir. Tem que dizer para o spice. Onde é que está esse arquivo dos modelos. Isso aí você diz. Numa linha. Na primeira linha do seu circuito. Do seu programa. Do seu arquivo. Na primeira linha. Você bota uma linha. Uma linha do tipo .include. Aí, por exemplo. .include. Deixa eu apagar aqui. Deixa mais. Está lá embaixo. Mas essa linha .include. É... É no começo do arquivo. .include. O meu arquivo está na minha pasta, na minha pasta, na minha casa, home. Esqueci como é que chama, do usuário. Spice Models, por exemplo. Esse aqui é o meu arquivo que tem um bocado de modelos do spice. Então, ele vai procurar nessa pasta, nesse documento, esse modelo aqui com seus parâmetros. Pronto. Aí, se der algum erro, ele vai dizer lá. Você vai ver bem na cara, porque não vai funcionar do jeito que você quer. E aí você vai ter que procurar o que está errado. Pronto. Acho que para o spice, deixa eu ver, deixa eu lembrar se tem mais coisa. É, para o spice, eu não sei que não é um guia para o spice, é mais para o ng-spice. E lembrando também que se você quiser, tem várias opções. A documentação do ng-spice é muito boa. Vou até botar aqui como um plus. A documentação, muito boa. E contrastando com o Cooks, a documentação do Cooks não é muito boa. A documentação, o ng-spice é muito fácil de você fazer análise harmônica. Muito fácil de você analisar harmônica. Você basta chamar uma FFT, um Fast4heatransform, FFT. Aí tem alguns argumentos, que eu não lembro agora quais são. Mas aí você vê facilmente no manual do ng-spice. É bem grande o manual, mas tem tudo lá. E aí depois você faz um plot. Plot, eu não lembro quais são os argumentos também. Documentação muito boa. Dá para fazer qualquer tipo de análise. Dá para fazer análise de ruído também. Todas as do Cooks também dá para fazer aqui. Mas também dá para fazer de ruído. Dá para fazer de... De algumas que acho que normalmente nós nunca vamos usar. Mas que são pontos positivos para o ng-spice. Mas uma coisa também muito boa de qualquer espaço, na verdade, é que você consegue fazer... Nesse bloco Ctrl-End, você pode fazer algoritmos para otimizar o seu trabalho. Por exemplo, vou falar uma coisa prática que eu ia fazer se tivesse tudo funcionando aqui no meu computador. Um problema que eu tive era... Eu queria fazer a simulação de um circuito, uma emissor comum, normal. Que eu queria saber como estava acontecendo a distorção. Como é que estava a distorção do meu sinal. Eu entrava com um sinalzinho na entrada. E a saída... Ele vai amplificado, mas um pouco distorcido. Estava querendo calcular essa distorção de forma automática. Então, eu usei o ng-spice. Eu fiz, nesse bloco Ctrl-End, eu fiz um algoritmozinho, um procedimento, para ele calcular a distorção harmônica total. DHT. Que é... A fórmula é uma coisa... A raiz quadrada de somatório de uns DHN ao quadrado. É uma coisa assim. Não lembro exatamente, não. Mas é uma fórmula aí que você acha na internet facilmente. Então, eu procurei... Eu fiz no ng-spice um programa que... Eu vou desenhar isso aqui na frequência. É uma coisa assim. Aqui está a principal. Aqui está o segundo harmônico, o terceiro harmônico, o quarto harmônico, por exemplo. Frequência 10k, por exemplo. 10k, então aqui é 20k, 30k, etc. Eu fiz um procedimento lá que acha os quatro primeiros harmônicos, ou seja, ele acha a amplitude desse daqui, a amplitude desse daqui, dos quatro primeiros, para calcular a DHT. Distorção harmônica total. E isso aí economizou muito trabalho. Porque, de outra forma, como eu faria? Eu plotaria esse gráfico e veria lá manualmente com o mouse, no gráfico que surgiu, eu veria manualmente quanto é que é amplitude desse negócio, quanto é que é amplitude desse negócio, depois calcular manualmente essa fórmula daqui. Então, com esse bloco daqui, control end, você pode usar, para fazer algoritmos com while, com for, com vários. Só while e for dá para fazer muita coisa. Atribuição de variáveis, let, que é, quando você quer atribuir variáveis, let x igual a 2, por exemplo. Então, a variável x vai receber o valor 2. Então, isso aí é um ponto muito, muito positivo do, 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 dos NG Spice. É, que vale a pena aprender ele, também por causa disso. Ok, outro, outro simulador que eu nunca usei muito, é, é o, aqui que eu falei antes, ah, tá lá em cima, é o Kikad. Kikad. Eu tenho alguns amigos que usam o Kikad. Ele é muito completo. Ele tem uma suite completa de, que Kikad, que chama. Ele tem uma suite completa de, de, de simulação e de desenvolvimento de placas. Então, isso é coisa boa. Ele é muito integrado. Ele é aberto, também. Integrado. Ele tem simulação, esquemático. O esquemático dele não é muito bonito, não, né? Que é tão bonito quanto o X-Circuit, mas vale a pena, também. Tem, esquemático e tem, também, é, eu nunca usei, na verdade, essa parte do, do circuito impresso dele. Mas, o meu amigo que usa, ele, ele usa, ele exporta o circuito dele do Kikad pra PCB, pra Printed Circuit Board. Circuit impresso. Mas, quando eu fui usar ele, ele pareceu muito, muito complexo de, ele, ele tem GUI, é um, tem gráfico interface. Ele, quando você quer colocar um resistor, por exemplo, você tem que escolher um, uma, uma lista enorme de coisas. Onde é que tá o resistor, que tipo de resistor você quer. Às vezes, você quer colocar um resistorzinho. Mas, ali, ele dá tanta opção que você fica perdido. Acho que não exatamente pra resistor, mas pra transistor, pra, enfim. Enquanto que, às vezes, é mais fácil você, você fazer, ou escrevendo, como no caso do Spice, ou no caso do Cookies, que você não tem detalhe nenhum. Você só bota um resistor, bota só um transistor. E, no Kikad, você não tem essa, essa opção. Você bota, claro, que depois que você faz o primeiro, bota o primeiro transistor, tem um transistor genérico lá, também. Você pode copiar ele e colocar em outras instâncias. Mas, só o fato de você ter que procurar, pra mim, já foi um pouco desencorajador. Então, eu não usei muito, não. Usei muito pouco. Mas, tá, é uma ferramenta que vocês podem procurar. Então, já que eu não usei muito, eu não vou falar muito sobre ele. Enfim. Vou falar aqui um adendozinho. Vou até botar em verde. Lembra que eu falei que o Cookies é fácil de mexer? Fácil de mexer. Mas tem, é, mais fácil de mexer. Mas o ruim é que ele, ele não tem muito, muita análise boa. Análise Ruinzinha. Ruinzinha. Enquanto que o NG Spice É um pouco mais difícil de mexer. Mas, análises ricas. Seria muito bom se a gente conseguisse juntar os dois. Fazer um simulador. Fácil de mexer e com análises ricas. Aí foi o que eu fiz com um programinho. Um scriptzinho. Que, que transmite, transfere, transforma. O Netlist Cookies. Netlist Cookies. Que é gerado pelo Cookies de uma forma muito fácil de mexer. Netlist Cookies. Em Netlist Spice. Isso aqui foi, é, 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 é um, um, um script que eu fiz em, 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 em um, em, 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 em samscript, né? lá do Linux do Unix que junto os dois, eu posso se vocês quiserem, fale comigo que eu tenho o maior prazer, eu tenho um site onde eu boto essas coisinhas que eu faço felipe.duder arroba gmail.com eu tenho lá uns outros programinhas também pra ajudar no dia a dia aí desse jeito aqui fica muito fácil de você trabalhar, você faz as coisas no Cooks, que tem interface gráfica, é muito fácil você escolher o transistor, etc e usa a parte boa do Dispice também tá, ok, isso aí foi parte de 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 simulação vamos ver agora a parte de circuito impresso então, a gente fez o desenho a gente simulou, viu que o negócio tá funcionando, então agora vamos botar no circuito impresso pra mostrar pra nossa mãe pros nossos amigos que a gente sabe fazer eletrônica funcionar então, circuito impresso e tem muito software por aí de circuito impresso proprietário que a gente acha que só existe ele e aí a gente acaba ou comprando quase nunca a gente compra eu conheço e ou então baixando de forma ilegal que não é legal não é não é não é interessante então tem alternativas livres que a principal é a PCB o nome do o nome do programa é PCB que significa Printed Circuit Board ou seja placa de circuito impresso bem direto isso isso esse programa daqui é o começo dele você vai ter provavelmente vai ter problema pra entender algumas coisas mas tem tutoriais muito bons na internet e eu vou falar aqui um pouco o que é que eu fiz como é que é o workflow desse desse software então a primeira coisa que você faz esse Printed Circuit Board é você pra fazer pra você exportar um circuito pra ele se você souber que você já vai exportar um circuito pra placa de circuito impresso recomendo que você use um um esquemático um um editor de esquemático chamado G-Schem ele ele simula ele manda pra Spice mas eu nunca uso pra isso só uso ele pra mandar pra PCB G-Schem é um negócio é um software esquemático não é esquemático bonito mas é um esquemático funcional é normal e tal mas uma coisa boa dele é que você bota atributos nos nos seus nos seus elementos por exemplo você quer botar no seu esquemático botou um resistor e você sabe que na sua placa de circuito impresso ele vai ter um um soquete como é que é uma placa de circuito impresso é um quadradinho tem aqui seu seu resistor e tal tem aqui uns terminaizinhos pra bateria por exemplo aqui tem o seu outro resistor cada resistor desse daqui é um soquete um soquete de resistor esse aqui tem um nome esse aqui tem um nome também por exemplo esse daqui o resistor de 1 quarto de watt que é um resistor normal pra eletrônica o soquete dele é R025 025 de 25% provavelmente então no GSCAM você você coloca no seu resistor você bota lá o valor dele 50 ohms sei lá e bota lá um atributo na lista de atributos footprint esse aqui é o atributo que diz qual é o soquete dele na sua placa de circuito impresso não sei nem se chama soquete na verdade eu já li em algum lugar chamado soquete mas é um footprint que é como é a forma dele na sua placa de circuito impresso por exemplo esse daqui esse conector aqui de dois negócios dois polos dois terminais se eu não me engano é um footprint igual a acho que é com um dois um dois não dois um que é um conector de duas linhas e uma coluna duas linhas e uma coluna então vai ter dois contatos vai ter um conector de dois contatos duas linhas e uma coluna então nesse circuito daqui de dois resistores e um e um conector para uma bateria externa você teria uma coisa assim no seu G-Schem estou falando no G-Schem você teria isso daqui aqui teria o seu footprint R025 aqui também o footprint R025 aqui também e aqui um footprint com 2.1 aí depois que você faz o seu esquemático você você salva e na pasta do seu do seu na pasta do seu do seu projeto peraí rapidinho na pasta do seu do seu projeto você cria um arquivo chamado chamado qualquer um qualquer coisa eu chamo project geralmente e aí basta você botar nenhuma terminação nenhuma coisa aqui e nesse arquivo você diz para o PCB quais são os arquivos que você está trabalhando aí você por exemplo nesse caso daqui vamos salvar esse esquemático como esc 1 ponto sch então nesse arquivo aqui você vai botar um você vai escrever essa palavra como é que escreve schematics assim não sch 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 m a t e c s isso você escreve nesse arquivo aqui project você escreve schematics esk 1 ponto sch esse daqui é o arquivo de esquemático que você vai usar para exportar para o PCB e e depois disso daqui não estou lembrando agora exatamente o que é que tem que ter tem que ter alguma outra linha que eu não lembro agora como é que se chama mas você diz como é que é o nome do arquivo do PCB que você vai como é que vai ser o nome da sua placa aí você coloca simples ponto PCB aqui tem algum nome que eu não lembro agora qual é que é mas saiu sempre facilmente no guia do PCB enfim então esse aqui é um arquivo auxiliar que diz qual é o esquemático e qual vai ser o nome do PCB que você vai usar aí o próximo passo é é você gerar um do esquemático gerar um arquivo texto é sempre arquivo texto que o PCB entenda então você aqui você vai gerar um você vai usar um comando que é gscam to PCB gscam para PCB e aí você aqui basta colocar project então aqui você vai usar esse comando nesse arquivo project aí o que é que esse comando vai fazer ele vai pegar esse arquivo daqui vai ver qual esquemato que você quer usar nesse esquemato daqui que você fez no gscam ele vai transportar principalmente vai transportar o footprint e as ligações do seu circuito para uma placa chamada simples.pcb e aí quando você abrir quando você no seu terminal quando no terminal você executar o comando PCB é o nome do programa PCB simples ponto você vai ver uma tela você vai ver deixa eu deixa eu ver aqui aqui tem muito espaço ainda você vai ver uma tela que vai vai ver a tela do PCB com os seus elementos lá ela tem dois resistores e uma entrada para a fonte com seus elementos todos embaralhados vai ter aqui tudo embaralhado um em cima do outro aqui o seu negócio mas com umas ligações bem fininhas de outra cor indicando as ligações corretas do negócio mas esse aqui não é o fio ainda esse aqui é somente as ligações ele só carregou ah não ele não carregou ainda essas ligações para você carregar as ligações você vai no no file arquivo lá em cima arquivo e carregar netlist aí você vai carregar netlist daquele circuito esquemático que você fez aí depois que você fizer isso aí vai vai ligar esses 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 fiozinhos aqui aí isso aqui vai estar tudo vai estar impossível de entender aí você vai no no menu lá para desembaralhar isso tudinho ele vai desembaralhar vai deixar tudo de forma visível para você ver cada elemento etc e a partir daí aí começa a arte de você fazer uma uma placa de circuito impresso eu não tenho muita experiência nisso só faço as coisas funcionarem eu nunca faço de forma ótima eu não faço para mim de placa de circuito impresso eu não faço de forma muito eficiente ainda porque eu não precisei fazer muitas frequências mas eu sei que tem uma arte para você fazer uma coisa bem feita especialmente se você for usar alta frequência mas como até agora eu só usei para fazer uma fonte DC e uma fonte um gerador de sinal bem básico eu não me preocupei muito com com coisas mais específicas mas o que eu sei de algumas boas regras de algumas boas práticas é você nunca fazer um fio assim reto de ângulo 90 graus você faz de forma inclinada assim esse aqui está muito inclinado mas é o que se fala geralmente fora isso daí evitar o tamanho dos fios evitar que seja muito longo etc que não fique muito perto um do outro senão vai ter capacistância parasita indutância mútua etc aí você bota toda a sua teoria de eletromagnetismo de circuitos nesses fios aí por enquanto eu prefiro não me preocupar muito com isso e fazer as coisas funcionarem em baixa frequência mas enfim para você realmente desenhar esses fios você tem várias opções aqui do lado esse aqui está sendo mais um exercício de imaginação para você imaginar como é que está a tela do seu PCB aqui do lado tem um bocado de opção de coisas que você quer fazer você pode fazer aqui a gente quer fazer o desenho das rotas os caminhos aqui entre os resistores aí você vai lá clica em route route eu nunca sei como pronuncia clica em route e bota aqui tem a camada que você quer botar esse route aí geralmente quando você quer botar entre os componentes você bota na camada componente que geralmente é a primeira aqui então você clica em component beleza então vai ser na camada componente e o que você vai fazer na camada componente vai criar uma rota aí aqui embaixo ainda tem umas opções a largura da rota etc aí você depois que clica aqui você vai poder desenhar a rota direitinho como você quiser etc assim aqui está a sua rota depois disso daí o próximo passo é você salva e quando você eu tive eu tive eu fiquei confuso na primeira vez que eu fiz que eu quando eu fui imprimir ele imprime um bocado de 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 folhas é porque ele imprime uma folha para cada camada aqui eu sou inexperiente ainda com circuito impresso mas ele faz sentido isso que ele faz é que eu não enfim é para a primeira vez eu fico meio confuso ele imprime uma página para cada para cada camada aqui por que? vamos imaginar o seguinte você tem um um circuito aqui é só o circuito agora e você quer aqui é sua placa de fenolite não sei e você quer quer colocar é coisas nas duas faces aqui e na face de baixo que não dá para ver aqui essas faces vão estar elas vão ter que ser espelhadas algumas vezes não dá para imaginar muito bem mas você consegue sentir que vai ter algum problema quando você for colocado do outro lado e isso aí já é mais um campo de atuação dessas camadas aí tem camadas aqui que é camada ao invés de camada de componente é camada de não lembro agora tem camada de silk silk screen só silk que geralmente são só desenhos eu não sei se isso aqui é uma definição técnica da camada de silk mas pelo que eu vejo na minha experiência pouca por enquanto é que a camada de silk é geralmente a camada onde você bota um desenho que não significa muita coisa no seu circuito por exemplo é agradável você ter na sua placa circuito impresso não somente esses pontos aqui de solda assim por exemplo aqui está a rota aqui está o ponto de solda aqui está outro ponto de solda é agradável que você tenha alguma coisa indicando o que é isso daqui esse aqui vai ser um resistor então a camada de silk geralmente vai ter aqui dizendo um R R 50 ohms por exemplo R só 50 porque ohms aqui é caractere especial e vai ter um desenho também aqui assim tracejado às vezes ou desenho de leve só para ficar uma coisa mais parecida com o nosso esquemático e aqui vai ter um circulozinho para ficar parecido com o esquemático e dizendo aqui um V por exemplo V1 aqui R1 R2 por exemplo então isso aqui tudinho geralmente é na camada de silk que se coloca tem outras camadas aqui que eu realmente não sei para que serve o que eu uso mais é silk component só usei essas duas por enquanto tem que ter uma área de solda que eu não lembro porque eu nunca usei mas eu nunca usei e as coisas funcionaram então talvez seja uma coisa muito específica mas vale a pena você pesquisar sobre isso se você quiser fazer uma coisa mais elaborada e aí depois você imprime aí você vai ter lá o seu papel e você depois vai fazer o que todo engenharia eletrônica vai fazer uma vez na vida pelo menos que é passar ferro de passar roupa no seu papel no seu circuito impresso isso daí era o que eu tinha planejado na verdade eu tinha planejado fazer as coisas na prática mas não deu então isso aqui foi mais ou menos um improviso espero que vocês tenham aprendido alguma coisa pelo menos uma coisa que eu queria que vocês pelo menos aprendessem era o nome dos softwares eu vou botar aqui escrever de novo só para vocês pelo menos pesquisarem se não deu para entender por aqui se não deu para entender por aqui é pelo menos pesquisarem os softwares que dá para fazer trabalho da próxima qualidade vou botar aqui os softwares sobre os quais eu falei então xcircuit cooks ngspice gscam pcb pronto esse daqui está fazendo tudo de muito boa qualidade então se vocês quiserem conversar depois sobre mais coisas etc se vocês quiserem eu tenho uns programinhas para ajudar nesse workflow mandem um e-mail para mim felipe.dudr arroba gmail.com e o meu site é no google google sites você procura Duke Belfort Duke Belfort tem lá é é sites.google.site sei lá o que eu não lembro agora mas você procura Duke Belfort google sites que aparece lá meu site tá certo? então espero que tenham aprendido alguma coisa e vida longa o software livre eu queria agradecer a presença do Felipe que veio nos mostrar que o software livre como todo o público pode ver ele tem alternativas a a questão do software proprietário para resolver é praticamente todos os problemas do nosso cotidiano nós vimos agora um caso especial da área de engenharia eletrônica infelizmente o o notebook do Felipe é saído exclusivamente em HDMI não permitiu ligar no 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 DVI ou o VGA que é aqui o do 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 transmissor da videoconferência mas se o Felipe tiver uma sequência de slides puder disponibilizar posteriormente para o CIS uma sequência de slides com captura de tela seria interessante para enriquecer o trabalho e as pessoas que vão acessar o site do CIS e ter acesso a essa apresentação então a gente pode ver mais uma vez que existem alternativas que existem bons softwares que as pessoas tem oportunidade de trabalhar de projetar de seguir as etapas do desenvolvimento de um circuito eletrônico ele mostrou várias alternativas embora com as limitações da mesa digitalizadora mas eu acho que foi bem didático e assim para quem vai mexer ou quem já mexe na área já deu para fornecer uma boa ideia das capacidades e das eventuais limitações das dificuldades das coisas então ele deixou o e-mail aí eu acredito no google sites google sites google.com alguma coisa assim e eu queria agradecer a audiência das pessoas que estão nos assistindo agora e os que vão nos assistir através do site que é gravado e vai ser disponibilizado e queria desejar a todos um bom dia agradecer ao Felipe e desejar a todos um bom dia muito obrigado e até a próxima se Deus quiser